Boa noite, já estou aqui. Tudo bem? Tudo bem? Tudo joia. Primeiro agradecer o senhor por ter aceito o convite para participar conosco aqui nessa live, super importante, com um tema tão relevante para o direito, a importância da pesquisa científica. Fico muito honrado, muito feliz de poder ter o senhor aqui para falar com a gente sobre essa temática. Será um prazer. Eu tenho entrado nesse período de pandemia no que eu chamo de maratona de lives. Sempre que as pessoas me pedem para conversar sobre diversos assuntos, eu me coloco à disposição. Só preciso sempre ajeitar especificamente na agenda lá, mas Martinho faz toda a programação e aí eu estou sempre nessa postura de poder servir a comunidade jurídica e poder bater um papo nesse período de isolamento presencial. Para mim é muito importante. Como falou sobre a importância da pesquisa científica no direito, isso aí é algo que, digamos assim, é um pouco da minha vida. Então, para mim vai ser importante bater um papo com seus seguidores, com todo mundo que estiver aqui participando. Quero, na oportunidade também, divulgar minhas redes sociais, para que possa o pessoal participar lá no meu Instagram, que é r.pamplonafilho, e também nos meus dois canais no YouTube, o canal Pamplona e o canal Papiando com Pamplona. Eu ficarei muito feliz se todos e todas puderem nos seguir o mais breve possível. Mas, querido Gustavo, você manda, você comanda aí a nossa linha de debate, pode falar o que você achar importante e perguntar o que você achar relevante. Estou de posição. Obrigado, professor. Então, só para poder contextualizar o senhor, semanalmente eu faço lives aqui nas minhas redes sociais, sempre compartilhando um pouco aí sobre esse universo da pesquisa científica, também para o pessoal que pretende ingressar em um mestrado, fazer iniciação científica. Então, tem muitos conteúdos aí nesse sentido. Eu sempre tenho a oportunidade de estar conversando com professores, professores de PPGs, grandes pesquisadores também, nessa semana, tendo a oportunidade de conversar com o senhor. Mas, já para a gente iniciar o nosso bate-papo, eu queria começar com a pergunta que eu sempre faço para os professores que eu tenho aqui nas minhas lives, que é a seguinte, como é que o professor Pamplona começou a pesquisa? Como é que foi esse processo? Foi muito difícil no início? Teve apoio de professores na faculdade? Como é que foi esse início? Essa é uma pergunta muito importante e que você vai ter que dar uma, digamos assim, um desconto pela minha idade, né? Quando eu comecei a pesquisar, a gente não tinha internet, a gente não tinha esses meios virtuais de pesquisa, de busca, que facilitam em muito o acesso à informação. Então, eu comecei a me encantar com a pesquisa científica. Ainda na graduação, eu fui presidente de um órgão estudantil chamado CPEG, que era o Centro de Pesquisas e Estudos Jurídicos da Faculdade de Direito do Universitário Federal da Bahia. E, naquela época, os nossos grandes desafios eram desenvolver textos. A gente não tinha TCC, nada disso. Desenvolver textos pedindo, às vezes, quase misericórdia para professores nos darem algum apoio nos primeiros escritos. E a gente pesquisar também. Pesquisar, naquela época, significava se enfurnar em bibliotecas. Eu fiquei muito tempo lendo revistas jurídicas na biblioteca do Fórum Rui Barbosa, que é o Fórum Tribunal de Justiça aqui da Bahia. Naquela época, como disse, a gente não tinha acesso à informação como há hoje. Então, pesquisa de jurisprudência, por exemplo, era ficar lendo a revista trimestral de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que botava os acordos na íntegra na época. E aí a gente tinha que ler tudo para tentar entender o que estava sendo discutido para poder suscitar essas questões. Então, digamos assim, o meu iniciar na pesquisa foi um iniciar meio atividade, meio, digamos assim, na cara e coragem de aprender a entender os sistemas de organização de livros e periódicos em bibliotecas oficiais, e o rascunhar dos primeiros textos. Eu costumo dizer para os meus alunos, até para estimulá-los, olha, gente, a primeira petição inicial que você redigir na vida, de verdade, ela vai ser inepta. E o primeiro artigo vai ser sem perna e cabeça. Porque você nunca fez, então vai ser a primeira oportunidade de fazer. Se você, partindo das premissas de honestidade, que não vai plagiar, não vai fazer, provavelmente vai ser alguma coisa assim, não grande obra, mas vai ser a primeira coisa, vai ser a primeira tentativa. Então, eu costumo dizer para aqueles que querem se arborar a pesquisa, que aprenda a primeira da cara a tapa, de você poder fazer isso. Mas isso, como você foi, é uma resposta direta para dizer quando é que foi o primeiro modelo. Mas, na verdade, eu já estou no magistério há 25 anos. E aí, nesse momento, o que aconteceu? Eu me formei na graduação da Universidade Federal da Bahia, no segundo semestre de 94. E já, antes disso, eu já tinha um pendor para o magistério. Fui monitor da disciplina de jeito civil, uma matéria que depois eu fiz o concurso para a UFBA para ser professor. Mas fiz a seleção para o mestrado da PUC de São Paulo, ainda no último semestre de faculdade. E dei sorte de ser aprovado. Era uma disputa pesada, junto com profissionais. Eu era um menino que ainda nem tinha formado ainda. E entrei lá no mestrado da PUC. Também, novamente, em uma época em que não tinha internet. Então, aí, minha pesquisa... Eu me mudei para São Paulo, eu sou da Bahia. Me mudei para São Paulo e fiquei aprendendo a pesquisar nas bibliotecas da PUC e da USP. Eu morava relativamente próximo da faculdade do Lago São Francisco. E aí, pesquisei, pesquisava lá com frequência sobre os temas que eram de minha predileção. E, nesse chamado para a pesquisa, eu fui direcionando... Ao mesmo tempo, passei no concurso para a magistratura e voltei para a Bahia para atuar na prática profissional. Aí, nesse ponto, eu comecei a pesquisar mais a fundo e aprender a pesquisar mais a fundo. Já terminando o mestrado, eu ingressei no doutorado e, ao mesmo tempo, eu queria, para a vida profissional, algum tipo de reforço dogmático. E aí, eu fiz duas especializações ao mesmo tempo, em civil e em processo civil, enquanto estava terminando o doutorado. E aí, entrando no magistério, na Bahia, inicialmente na Universidade Católica, depois na Unifax, onde eu ainda permaneço, e, mais tarde, na UFBA, eu fui aprendendo a pesquisar. E, quando entrei na UFBA, entrei na UFBA na pós-graduação, em 2004, e na graduação em 2006. E, logo nessa entrada na graduação, eu que estava só orientando, trai dissertações de mestrado, para passar a orientar também nas teses de doutorado, eu passei a pegar uma disciplina no programa de pós-graduação, no nosso PPGD, lá da UFBA. E qual matéria foi? Justamente, metodologia da pesquisa. Que o professor Divaldo Aventura, que era uma das referências para mim, tinha saído do programa, surgiu uma vaga, o professor Divaldo Brito, que era o coordenador do curso. Na época, disse, Pamplona, você encara? E ainda vou lhe botar em parceria com o professor Nelson Serqueira, que é da área de literatura comparada. Isso tornou um casamento maravilhoso. Já fizemos, hoje, cerca de dez livros juntos, sempre na reflexão epistemológica. E tem sido algo muito interessante dentro dessa produção, de aprender a pesquisar. Porque a lógica da metodologia num programa de pós-graduação é justamente, não o indivíduo querer aprender as regras da BNT. Você aprende isso em duas aulas. Não, é literalmente compreender a epistemologia e justamente o aprendizado para pesquisar. E é isso que minha vida tem sido de pesquisa desde então. Pronto. Contei a história toda, tentando ser, não foi muito breve, mas, pelo menos, já deu a visão abrangente. Geral. Excelente, professor. A gente, apesar das dificuldades que temos agora, acho que eu não consigo nem imaginar como é que seria pesquisar hoje sem as bases de dados que a gente tem online, os repositórios, enfim. Imagina a época do senhor, como você comentou, a dificuldade que era fazer pesquisa. E hoje a gente tem isso muito mais acessível, muito mais fácil acesso para que a gente consiga fazer as nossas pesquisas. Especialmente agora, nesse período aí de pandemia, que as bibliotecas estão fechadas. Se não fosse a internet, realmente, assim, ia ficar muito complicado para que a gente tivesse acesso a esses materiais. Eu achei muito bacana... Se você me permite fazer um exercício crítico sobre isso, eu costumo dizer que a minha geração e as gerações que me antecederam tinham uma dificuldade terrível do acesso à informação. A sua geração e a geração que vai te suceder, na verdade, ele não tem problema de acesso à informação. Ela tem, muitas vezes, da dificuldade de saber fazer a triagem dessa informação. Esse é o grande desafio. Porque eu vejo, às vezes, os meninos, na graduação, que têm tanto acesso à informação, a gente manda que eles façam alguma pesquisa, eles colocam três a cinco palavras-chave no Google e acham que pesquisaram. E percebam que isso, literalmente, só o primeiro passo, que é fazer uma coleta de material para aí começar a pesquisar, eles achavam que já é a pesquisa. Então, na verdade, até compreender o que é a pesquisa científica é importante. Até mesmo, já me excluindo aqui na live para falar de algumas coisas que são algumas verdades que são seditas, até mesmo porque o trabalho de pesquisa científica, em regra, é eminentemente acadêmico. As pessoas confundem achando que o nosso trabalho como magistrados, como advogados, como precisando do Ministério Público, como servidores, é pesquisa científica. Não é, em regra. Pode até se valer de métodos de pesquisa científica para otimizar determinados resultados. mas o trabalho profissional no mundo jurídico não é científico. Na verdade, é de construção de determinados resultados em função de consensos que se estabelecem como supostas verdades e aí vai se afirmar. Você pode fazer uma análise crítica numa linha de uma pesquisa científica sobre esse trabalho prático. Por quê? Porque, perceba, aí como é que eu quero mostrar isso? Porque a gente precisa, na verdade, desmistificar sem desprestigiar. Porque o trabalho prático é extremamente importante. O fato de eu dizer que ele não é um científico não quer dizer que ele não é importante. É apenas botar a do a do a do cada um no seu quadrado. Excelente, professor. E eu acho interessante o ponto de convergência, né? Porque eu vi que o senhor, no último período da faculdade, já estava se candidatando a um processo seletivo de mestrado, né? Foi bem o que eu fiz. Eu estava ali no décimo período, eu me candidatei a três processos seletivos, eu sou de Goiânia. Eu fiz dois processos na UFG, um em direitos humanos, outro em direitos de políticas públicas e também um na ONB. E acabou que eu consegui ter se aprovado nesses três processos e sempre tive uma preocupação também como o senhor durante a faculdade em me participar dessas iniciativas científicas. Apesar das dificuldades, eu posso falar assim que nem se compara com as suas dificuldades no sentido assim de dar informação, como você mesmo colocou, né? Eu achei bem importante. Então, e esse outro ponto também que o senhor falou sobre a questão da metodologia, que eu também considero assim que é fundamental a epistemologia e que às vezes é muito negligenciada, né? Durante o nosso curso, durante a graduação, geralmente as pessoas vão fazer uma pesquisa ali para o finalzinho do curso para fazer uma monografia, um TCC para se formar, né? Mas essa base, principalmente assim, considerando as universidades particulares que não tem uma tradução tão grande como as universidades públicas relacionadas à pesquisa, né? Então, foi uma dificuldade que eu tive, principalmente com a política metodológica. Eu tive que correr muito ali por fora estudando os manuais, os livros. e eu acho muito importante a sua colocação referente à prática profissional, né? Porque a gente temos muitos vícios, assim, vícios, coisas que são aplicadas à prática profissional que não se aplicam à pesquisa, né? A gente fazer uma excelente petição não significa que a gente vai fazer uma excelente pesquisa. Então, acho que essa colocação do senhor foi muito importante para que a gente quebre um pouco, né? Dessa relação aí, cada um no seu quadrado, né? Como foi bem colocado. Mas, professor... E, Gustavo, a gente precisa entender efetivamente, né? A importância e, talvez, entender o que é pesquisa científica. Por quê? Porque aí eu penso absolutamente crítico sem desprestigiar, sem desvalorizar, mas, sendo crítico, boa parte dos trabalhos, dos TCCs, trabalhos de conclusão de curso, são, na verdade, uma pantomima de pesquisa. Por quê? Porque, na verdade, não se tem um acompanhamento metodológico. Muitas vezes, o orientador não tem um acompanhamento efetivamente pessoal para quem está começando a pesquisar. E, às vezes, o próprio discente não está assim tão interessado. Ele está interessado em se informar, em passar o exame da ordem e na prática. Então, o que é que acontece? Boa parte dos TCCs não são pesquisa científica. se viram nos 30, vamos dizer assim, são a concepção pragmática que eu falei que é importante, mas que não é pesquisa científica. É a mesma coisa. É a lógica do modelinho. O indivíduo, olha só, eu dou minha cara à tapa, em qualquer faculdade, o indivíduo vai fazer o TCC, em vez de começar a pesquisar a ideia de metodologia, o que é que ele vai, quais são os macros teóricos que ele vai ler ou não, ele vai dizer, me arranja aí um ou dois modelos de TCC, de que já, a gente já foi aprovado, porque eu vou adaptar, copiar e colar e fazer nesse modelo exatamente. Então, o indivíduo, na verdade, ele preenche claros. E isso, na verdade, é pesquisa científica? Não é. Mas isso pode ser um aprendizado pragmático? Pode. Porque boa parte, às vezes, das petições, de autor, de réu, ou mesmo até a atuação da magistratura, quando você tem teses repetitivas, acaba sendo essa coisa de saber copiar, colar, fazer. E isso, na verdade, não vou desmerecer, mas não é científico, é prático. Então, as pessoas precisam entender o que é pesquisa científica no campo de, literalmente, tentar demonstrar uma tese para trazer as etapas para poder demonstrá-lo. Então, isso, na verdade, é justamente um dos desafios. Por quê? Porque a gente vive hoje uma cultura fast food. As pessoas querem simplesmente receber o canudo, querem simplesmente, não estão pensando em construir um trabalho ou debater, não, ele quer debater especificamente aquilo que é necessário para se formar. Desculpe, isso não é pesquisa científica. eu não vou falar mal do aluno ou da aluna que faz isso, mas, na verdade, é uma observação do que ordinariamente acontece e a gente precisa entender, porque eu não quero brincar de fazer pesquisa científica, eu quero entender o que é pesquisa científica e indico a absoluta verdade. Eu oriento TCCs, acompanho, faz o ano, mas sei que alguns dos textos que eu acompanho não são pesquisas científicas. Por quê? Porque não houve um esforço direcionado do discente, não que ele seja mal, às vezes ele está trabalhando, ele está com dificuldades pessoais, ele está com dificuldade na própria faculdade, e aí não tem condições de fazer. E aí a gente vai acompanhando numa perspectiva puramente pragmática. Agora, quando você tem aquele aluno ou aluna que realmente se debruça e aí faz aquele trabalho que você fica encantado, que você diz, poxa, olha só, isso aqui já é o começo, o encaminhamento para uma dissertação de mestrado. Opa! Aí, meu amigo, é a melhor sensação, porque aí você vê que todo o seu esforço valeu a pena. Excelente, professor. Passando um pouquinho para a frente, queria saber do senhor também a respeito, como é que o senhor vê a respeito da pesquisa em si, qual foi o impacto da pesquisa em ter feito mestrado, doutorado na sua trajetória profissional, na sua trajetória como mestrado, também como professor universitário, qual foi essa importância aí do ponto de vista também profissional, porque eu vejo que muitas pessoas às vezes, uma grande parte, o pessoal, como o senhor bem colocou, não fazem pesquisa e geralmente não estão à devida importância para o mestrado, para o doutorado, por fazer pesquisa em si, querem mais uma parte profissional. Eu até brinco que no meu primeiro dia de aula, a pergunta que me fizeram, o professor me fez, era para a gente, da turma, se a gente ia seguir na advocacia ou queria o concurso público. Então, era uma mentalidade muito assim, eu vejo muito binária, não era nos passar uma oportunidade, por exemplo, de seguir uma carreira acadêmica. Então, queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre isso, sobre esse impacto na sua carreira profissional. aí, eu vou lembrar da minha carreira profissional, ela tem várias vertentes, seja como magistrado, seja como professor. Então, qual a importância de fazer mestrado para a minha atividade jurisdicional? Olha, a gente tem que ser absolutamente honesto, honesto, fazer mestrado ou doutorado não é uma prioridade para quem vai para a atividade profissional estricto ou senso. O mestrado ou doutorado, por si só, como pesquisa científica, não contribui necessariamente para uma otimização da prestação jurisdicional. Poxa, que choque você falar. Não, porque, na verdade, nós estudamos as grandes questões que, efetivamente, vão ser de extrema importância para, aí sim, a pesquisa científica é verdadeira, a vida acadêmica, ou seja, para a atuação no magistério. Agora, Pamplona, então você quer dizer que é inútil? Não, eu não estou dizendo que é inútil. Eu estou dizendo que, na verdade, quem investe para atuar com o magistrado normalmente investe em uma função que é para a vida toda. Normalmente, as pessoas, quando fazem concurso para a magistratura ou para o Ministério Público, já direcionam essa para a sua carreira até a sua aposentadoria ou até a sua morte. Então, ter uma formação que abra horizontes para a reflexão para a reflexão crítica, principalmente para a humildade de que você não sabe nada quando você começa a estudar filosofia a fundo, aí sim, isso pode ser muito importante. Não é muito importante para a atividade jurisdicional numa concepção de técnica. Não. mas sim para você se tornar seres humanos melhores e, consequentemente, magistrados melhores. A conversa do momento das últimas 24 horas é do ilustre colega do TJ de São Paulo que disse, olha, vou dizer, vai fazer um exercício de arrogância que não é algo que ficou feio, não é algo bonito, é o que é deprimente, é uma vergonha. Mas perceba, talvez se o indivíduo aprendesse a ter a humildade dos aprendizes que estão pesquisando efetivamente, não arrotando uma grandeza que não tenha, aí é terrível. Porque se a gente fala isso do desembargador, a gente tem que pensar às vezes nos professores titulares de determinadas razões que se acham a bala que matou Kennedy. Não, não é isso. É especificamente perceber, por exemplo, do ponto de vista metodológico, uma linha que me agrada muito é do professor Milton Santos, um baiano que já falecido que foi da USP, da ideia da pluralidade, ou seja, evitar a ditadura do pensamento único, achar, perceber efetivamente que nem sempre eu tenho a razão e o fato de numa argumentação alguém trazer um dado diferenciado não quer, não é um demérito meu, é simplesmente uma construção de argumentação. Então, quando o indivíduo aprende a humildade do debate científico na busca de comprovação e não somente nessa arrogância tão comum no campo do direito dizer este é o meu entendimento e acabou, há um diferencial. então, repito, para a técnica da atividade jurisdicional, o mestrado e o doutorado não contribuem nada, mas para, na esperança de que as pessoas possam abrir horizontes para sair das suas caixinhas e começarem a perceber que o mundo é muito maior do que o campo dos altos, assim, é muito bom, é muito bom quando a gente vê, principalmente, depois até de uma certa idade, as pessoas querendo voltar aos bancos escolares, pensando no mestrado, doutorado, aí sim, tudo aquilo que ele aprendeu na vida profissional pode ser uma boa massa, uma boa, digamos assim, matéria-prima para uma reflexão crítica. Excelente, professor. Pegando desse gancho que a gente está falando, da parte acadêmica, da parte profissional, a gente até recebeu uma pergunta aqui sobre a questão de como conciliar, porque o mestrado, o doutorado, ele pressupõe profundidade em uma determinada área do conhecimento. Agora, os estudos para o concurso público geralmente são várias áreas que a gente tem que dominar, mas de uma forma mais superficial. Na sua opinião, professor, para quem quer tanto seguir uma carreira profissional, fazer um concurso público, como também seguir na carreira acadêmica, fazer um mestrado, um doutorado, como conciliar os estudos que têm focos diferentes? Seria mais interessante, por exemplo, primeiro pensar em um e depois fazer o outro? Como é que o senhor vê essa questão? Eu vou responder aqui numa resposta sartreana. Sartre trabalha muito nessa questão do projeto. Qual é o seu projeto? O que é que você quer da vida? Sinceramente, isso é uma coisa muito importante que as pessoas vão se perguntar. Ninguém diz assim, ah, não sei o que eu ia fazer da vida, resolvi fazer mestrado. Não. Mestrado não é para isso, não. Você só deve fazer mestrado se efetivamente você pensa em ir para a vida acadêmica. Então, essa é uma questão. É a sua opção de vida. Vai ser a opção exclusiva ou concorrente? Você também vai tentar lá? Ótimo. Decida. o que é preciso perceber é que eu não acredito em gênios. Eu não acredito em genialidades, em pessoas que vão resolver tudo num passe de mágica. Não. Eu acredito em transpiração. Então, o que é que acontece? Me permita, assim, eu devo ter idade de ser seu pai, então eu vou falar com muita liberdade aqui. meu amigo, deixa de mimimi. O negócio aqui é trabalhar. Se você realmente quer ser professor, quer ser pesquisador e também quer ser advogado, magistrado, ministério público, delegado de polícia, o que for, aprenda o seguinte, o único verbo que você vai conjugar é ralar. Você vai ralar, você vai estudar e vai ter disciplina para construir a metodologia que funciona com você e ir a fundo. Por quê? Porque esse negócio de dizer, ai, eu não sei se dá... Bem, você decida primeiro a regrava, para usar uma expressão bem interessante do meu LGBT+. Sai do armário, rapaz. Decida. Você quer fazer concurso para a magistratura? Você quer fazer concurso para o Ministério Público? Você quer advogar? Você quer ir para a academia? decida. Saia do armário. Quero fazer isso. Pronto. É o meu projeto de vida. Pronto. E direcione. Rapaz, esse negócio de ficar, ah, quando eu tiver tempo. Não. Pessoas morrem. O tempo é curto. Você tem que estudar e direcionar efetivamente na hora que quiser. E de na boa? E ai, na boa, na boa, na boa, absolutamente, como fala o meu genro aqui, de boa, de boa. Ah, meu amigo, a questão é muito simples. Se você não aguenta estudar, a vida acadêmica não é para você. Entende? Por quê? Porque vida acadêmica sem estudar não dá. Entende? Eu até acho que é possível, embora lamente profundamente, que pessoas vão para a vida profissional sem estudar. só nessa coisa do copiar colar, vai lá aqui, o cara safo, sabe? Battle console, aquela coisa assim, vou, vou aqui, só na, na, no cara safo que resolva. É horrível. O ideal é que a pessoa estude. Mas dá para ser assim? Dá. No meio acadêmico, é feio. No meio acadêmico, você tem que estudar, meu filho. Então, se não aguenta estudar, né? Aquela coisa. Se não quer brincar, não vá para o play. Entende? Se não quer estudar, não vá para a vida acadêmica. Agora, isso o impede de fazer também a parte da atividade profissional? Não. Não o impede. É fácil? Não é. Mas foi um projeto de vida seu. Foi a sua opção de vida. E aí é esse campo. O que não dá, e aí o que acontece? É o indivíduo querer fazer, digamos assim, teste vocacional com projeto de vida. O indivíduo tem que saber, olha, é o que eu quero? Se é o que eu quero, eu vou ralar até passar. Pode ser que eu passe um ano, dois anos, três anos. Pode ser que demore dez. E pode ser que você mude o projeto. Agora, é preciso, nesse ponto, o foco. Foco. O que há é que a pessoa faz o quê? Ela sai atirando. e eu vou esculhambar com a pessoa que sai atirando? Não. Às vezes, é simplesmente por uma questão de sobrevivência. E aí o cara faz concurso para tudo, função, alguma coisa. Pode ser, sem problema, não tem nenhum juízo demeritório de minha parte. Mas, entenda, você está fazendo isso porque, sei lá, o que aparecer está de boa ou você está pensando meu objetivo é aquele, tudo isso aí é tá. Aí você faz um projeto muito mais coerente para a sua própria vida. Excelente, professor. As respostas são cada vez mais certeiras do senhor. Não tem papo na língua, meu amigo. Já dobrei o cabo da boa esperança, já não tenho mais essa escolha, não. Você me pergunta e eu digo na bucha. Excelente. Eu vejo assim que para o pessoal que ainda às vezes tem alguma dúvida, se quer, se não quer, a gente tem a figura, por exemplo, do aluno especial no mestrado. Então, pode ser uma possibilidade para a pessoa ver se ela quer fazer o mestrado, se ela não quer. É só uma disciplina, um processo mais... É, mas perceba também que cada vez mais, principalmente nas universidades públicas, a questão do aluno especial já é uma disputa para ser aluno especial. Entende? Então, a gente tem que ver que há uma determinada limitação de espaço. Claro que a gente não sabe como vai ser o futuro nesse período de pandemia, mas é preciso ver isso. Até para ser especial, o indivíduo vai ter que ralar para poder alcançar essa vaga. Agora, é claro que há uma diferença. E eu subscrevo o que você está falando. O especial é uma oportunidade do cara de ver se é aquilo mesmo. se isso é fácil, ótimo, já ajuda. Mas vamos lá. Bacana. Professor, entrando um pouquinho aí num ponto já um pouco mais polêmico, o que o senhor atribui à falta, assim, que eu vejo, às vezes, de interesse por parte dos acadêmicos em fazer pesquisa, dos profissionais do direito em si em fazer pesquisa? seria uma responsabilidade muito por parte das instituições? Teria um foco muito voltado para o mercado? Ou seria um misto a nossa própria cultura jurídica? Ou é questão mesmo de aptidão? Como é que o senhor vê essa questão também? Mas essa é uma questão que é multicausal. Não tem um único, um único elemento que seja o determinante para isso. Desde a própria geração mais nova, que talvez tenha recebido tudo de mão beijada e não tenha sofrido tanto quanto a minha geração ou a geração que me antecedeu e aí, às vezes, acha assim, ah, muito difícil, muito difícil. E aí, o que é o indivíduo? O cara desiste na primeira dificuldade? É complicado. A pessoa se treme toda no primeiro não. É preciso ter efetivamente a cara de pau de dizer, olha, eu estou tentando, eu estou buscando o meu lugar ao sol. Se fosse fácil, todo mundo alcançava. Agora, você precisa direcionar. Agora, há outros elementos, não é só isso. Você perceba, desde a ausência de uma cultura de pesquisa, perceba que eu comecei a exposição aqui justamente tentando desmistificar algumas dessas questões. Você me chamou hoje como pesquisador, não como juiz. Por quê? Porque as pessoas acham que o juiz está fazendo uma pesquisa científica. Qual é? Não, rapaz. Não pode. Aí, não é esse o corte epistemológico. Então, a gente tem que entender especificamente. Pode-se fazer ciência em analisando as decisões, se é possível achar uma coerência, que eu acho que não tem. Impossível, do ponto de vista teórico, sim. A ideia de ciência exige métodos, exige determinados passos, projetos, direcionamentos, e não é essa coisa da atividade de resultado imediato. Então, na atividade do operador do direito, sem nenhum desprestígio a ela, porque ela é extremamente importante, não há atividade científica a priori. Então, mas, é preciso entender, porque atividade científica dá trabalho. Dá trabalho. Você tem uma tese que vai ter que fazer e, de repente, você começa a pesquisar profundamente e começa a achar que aquelas suas conclusões apriorísticas não vão ser demonstradas e aí o indivíduo já começa a surtar por causa da bolsa que ele tem e aí eu vou... Calma, respira, vamos verificar a construção nesse ponto, vamos verificar se a prova é anterior. A gente precisa compreender especificamente. Eu costumo dizer que o trabalho do orientador na pesquisa científica tem, sim, de informar o estado de arte do tema, mas tem também uma coisa assim meio de coach, de explicar, ó gente, olha, você precisa interesse para, respire e vamos aqui direcionar para obter o resultado que seja factível ao projeto apresentado. E isso precisa ralar, amigo, isso precisa pensar. As pessoas querem respostas rápidas, é o que eu chamo de, já usei a expressão, de cultura fast food. Não se faz pesquisa científica em cultura fast food. Ah, Pamplona, mas quer dizer que toda pesquisa vai ter que demorar anos e anos e anos? Não, pode demorar, mas não é para isso. Mas você precisa ter começo, meio e fim. Não é simplesmente pensar em duas, três palavras e resolve. Aí lá vai e eu dizendo que é multicausal. Porque é multicausal mesmo. Porque o direito na prática hoje, as pessoas não estão querendo mais estudar ou aprofundar. As pessoas estão querendo achar a palavra mágica que resolve o problema. E isso é terrível. Ora, se o indivíduo, eu brinco muitas vezes com meus alunos dizendo, gente, a gente veio aqui estudar direito. Não é defesa da arte das trevas em Hogwarts. Porque lá em Hogwarts eu ensinava cruciatos. E aí vocês iam fazer o feitiço e resolviam. As pessoas parecem que é estudar direito como se fosse defesa da arte das trevas. O cara diz lá, ó, dignidade da pessoa humana resolve tudo. Ou seja, isso não é ciência. Para falar desse momento que a gente está vivendo, as pessoas estão deduzindo postulações dizendo, não, eu vou invocar a teoria da imprevisão. Eu vou invocar a cláusula redoxicstantibus. Eu vou invocar o Neurosidade Excessiva. Sim, vai invocar para quê mesmo? Para quê? Para extinguir o contrato? Não, é para conseguir um desconto na mensalidade. Mas vem cá, qual é a base da quebra da equação econômica para fazer isso? Não, eu vou jogar isso e se eu peço 30%, 40% e se o juiz me der 20, eu não, eu já tinha. Perceba, ele entra na lógica da pragmática, não da tese científica. Ele entra na lógica do Battle Console e não especificamente da construção científica de um resultado. Então, é preciso compreender isso, que quando a gente está falando isso, a gente está abrindo os olhos das pessoas para perceber que a atividade prática é extremamente importante, mas que eu dizer que ela não é ciência não quer dizer que eu estou de trecho de ano. Isso é a gente que eu estou. eu tenho uma pergunta aqui, mas eu acho que pelo decorrer da sua fala, ela já também já foi sendo respondida aos poucos. Para o pessoal aí, professor, que já se formou, nunca teve contato com pesquisa durante a faculdade, mas que pretende fazer um mestrado, qual o conselho que o senhor daria? Sei que ralar, né? Ralar, O senhor já falou sobre isso. Ralar é o conceito, é o conselho, é a indicação fundamental. ralar, estudar, direcionar. Mas também, aí vamos dizer, estratégias direcionadas. Claro, você vai fazer em uma determinada instituição, é importante você conhecer a produção científica específica, daquele que potencialmente pode ser seu orientador ou sua orientadora, conhecer os marcos teóricos da sua pesquisa, investir efetivamente em alguma coisa que você possa ter um lugar de fala para pesquisar. Então, é preciso entender. Há algumas dicas que são importantes, né? E dizer também, aí puxando uma coisa que eu já falei, você não vai fazer mestrado porque você está sem fazer nada. Você vai fazer mestrado porque você pretende ser pesquisador ou ser professor. mas pensar em vida acadêmica ainda que com resultado pragmático. Pense, por exemplo, um mestrado na área de medicina, de biologia. Um mestrado para fazer pesquisa sobre o COVID. Pô, sensacional! Pode ter resultado pragmático. Que beleza! Mas perceba, o campo aqui é de investigação científica. Então, a ideia básica é essa. Sempre. Estudar, ralar, direcionar. Agora, vai fazer mestrado, tem nesse ponto que fazer uma revisão da literatura fundamental produzida pelo seu próprio programa, você saber com quem você está falando, para não dar, numa entrevista, você pisar na jaca. Segunda coisa, compreender essa matéria e no que você se propõe a pesquisar, fazer um projeto decente. Um projeto decente impõe não somente a construção das hipóteses de trabalho, das questões do problema, do sumário, mas uma revisão decente de literatura. Você não pode fazer uma pesquisa sobre, sei lá, a sua área dogmática corre hoje. A área dogmática? Constitucional. Constitucional. Você não vai pensar em máxima efetividade constitucional e não vai se tacar no tílio. Aí você é um discordar de canotilho, dizer, não, não concordo, está superado. Mas você tem que saber quem é. Você vai falar de ponderação, de interesse, não vai se taler. Quer dizer, aquela, não, eu tiro da minha cabeça. Da minha cabeça, não, porque a sua cabeça não pode revisar os passos e a sua cabeça não está regulamentada pela BNP. as vozes na minha cabeça, né? Tem até o MEN. Isso. Professor, a gente teve aqui várias perguntas, eu não sei exatamente como que a gente está de tempo, mas teve uma provocação. No meu, faltam 18 minutos, então acho que dá para responder umas três ou quatro. Ah, bacana. Você seleciona e eu falo. Estou na fase de Cid Magal, me chama que eu vou. Então, aqui você pergunta mais qual. Você, eu sincero, só lhe peço, enquanto você está pesquisando aí, que no final você deixa a live salva, o pessoal já pediu, aí deixa a IGTV para que todo mundo possa ver, eu fazer o download também, colocar lá no meu canal e também pedir a todos e todas que estão nos seguindo que me sigam lá no Instagram. Para mim é muito importante ver isso, eu fico brincando aí, dizendo assim, ó gente, me siga lá porque eu gosto de ver. Eu faço assim, uma meta diária, eu preciso sempre ganhar seis seguidores por dia. Então, aí, cada live que eu faço eu chego chegando. Aí eu fico brincando com isso. Bacana, professor. Tem uma provocação aqui interessante do Claudinei, ó. No direito se faz ciência? Aí o que acontece, na vida pragmática do direito, a priori, não se faz ciência. Agora, é possível analisar essa vida pragmática numa perspectiva científica, mas isso quase ninguém faz. Então, na verdade, o nosso dia a dia, dizer que há uma ciência na decisão do Supremo Tribunal Federal? Bullshit. Que nada. Aí é decisionismo mesmo. Você pode ter construções de consensos, né, em função de determinadas circunstâncias políticas. Uma vez eu fiz uma aula com os alunos, essas aulas assim para abrir mentes, porque a gente no campo do direito acaba sendo disciplinado até uma reverência. Aí eu fiz uma aula assim, as asneiras consagradas na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Aí você diz, por que esse cara iconoclasta falando assim essa loucura? Não. Situações que o Supremo consagrou na sua jurisprudência e tempos depois reviu, fazendo de conta que não falou nada, mas aí quem estuda a história percebe que era uma asneira. Eu posso falar, você é da área de direito constitucional. Então, você explicando de direito constitucional, você for dar aula de mandado de junção, você vai explicar, ó gente, eu vou aqui, vou citar o professor Pamplona, uma asneira consagrada pelo Supremo Tribunal Federal durante muito tempo foi sobre o mandado de junção. Por quê? Porque tivemos lá uma circunstância de um primeiro momento pós-Constituição de 88 em que o, digamos assim, o grande puxador de votos do Supremo era o ministro Zé Carlos que fez a parte geral do Código Civil. Então lá, que era a ideia que foi o professor de direito romano lá do da USP. E aí, o que que acontece? Estamos lá ele falando que era um cara privatista. então o que que acontece? O mandado de junção virou, na prática, o quê? Não sei se você usa aí, você tá em Goiás ou em Brasília? Eu tô em Goiás, em Goiânia. Goiás. Então, usa a expressão peteleco? Peteleco, sim. Peteleco. Então, o que que foi o mandado de junção para o Supremo Tribunal Federal durante mais de 20 anos com peteleco na orelha do legislador? Dizia assim, ó, tem uma missão aí, faz alguma coisa. Ó, peteleco, vai embora, vai embora. Precisou, não vou dizer o nome, Voldemort, assumir no Supremo Tribunal Federal para mudar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive num caso trabalhista, né, que foi especificamente sobre a greve do serviço público para poder se garantir a efetividade de direitos fundamentais. Perceba, hoje o mandado de junção serve para alguma coisa. Até Gilmar Ferreira Mendes assumir no Supremo não servia para nada. E você pode usar isso em sala de aula. Asneira consagrada pela jurisprudência do Supremo. Quer outra? Dormonte. A mais recente, naturalmente, é no campo do processo penal, que é a questão da prisão em segunda instância. Está escrito na Constituição, mas aí, ó, demoramos quase dois anos para poder dizer que a Constituição diz o que está lá escrito expressamente. E passamos dois anos aí tentando explicar a não sei o quê, temos que ver até... Não, está escrito lá. Entende? E aí é complicado você admitir isso. Só para puxar mais uma aqui para você ter um repertório nas suas aulas de constitucional. Ah, uma ótima! A lei de crimes é de 11. Essa é de processo penal de novo. Essa aqui é sensacional. Essa aqui é para botar os meninos para dar risada na sala de aula. Porque, olha, gente, houve um grande sequestro no Brasil na época do governo Sarney, sequestro de Abílio Diniz. E aí o consultor geral da República... Não, não. O Lauro está dizendo que era o Roberto Grau. Não foi o Roberto Grau, não. Foi Moreira Alves. Foi Moreira Alves. Veio lá. Especificamente. E aí... Não, não. Foi Moreira Alves. Eros entrou muito tempo depois. Aí o que acontece? Especificamente, nós tínhamos lá... Teve o crime e aí um sequestro terrível, terrível. E aí o que aconteceu? Saulo Ramos, consultor-geral da República, disse, vamos fazer uma lei dos crimes hediondos. Perfeito. E botou na lei que não cabia progressão de regime. Só que está lá no artigo 5º da Constituição, que é direito fundamental à progressão de regime. Aí o que aconteceu? Fizeram a lei dos crimes hediondos, botaram, ajuizaram uma ação direta de constitucionalidade, relatou Francisco Rezek, aí o Francisco Rezek que disse, olha, consultei toda a dogmática penal e ninguém diz que é inconstitucional. Logo, é constitucional. Aí toda a dogmática penal passou a dizer que a vedação da progressão do regime nos crimes hediondos era constitucional porque o Supremo disse que era constitucional. Você entendeu? O Supremo disse que era constitucional porque ninguém dizia que era inconstitucional e as pessoas passaram a dizer que era constitucional porque o Supremo disse que era constitucional. Lembram a propaganda antiga, não sei se você se lembra, Tostines vende mais porque é mais fresquinho ou mais fresquinho porque vende mais? Ou, para usar o chavão, quem nasceu primeiro o ovo ou a galinha? Entende? Aí, aí o que acontece? A gente precisa compreender esse tema. Por quê? Porque dentro dessa linha demorou vinte e poucos anos para o Supremo reconhecer a literalidade do dispositivo da Constituição e dizer, não, cabe progressão de regime. Entende? E isso só muda como mudando a composição do Supremo. Por quê? Porque, de fato, o consenso em determinado modelo, em determinado momento, faz afirmar. Aí, o que é que nós, nós, operadores do direito é a ciência do direito no Supremo? Não. Bobagem. É aspecto puramente pragmático, contextualizado politicamente para afirmar determinadas linhas. Não há verdade nesse ponto. Há teses aplicáveis e, muitas vezes, teses que, com o tempo, nós podemos ter essa irreverência de dizer que são os negros. Excelente, professor. acho que falta muito também uma discussão por parte das pesquisas, pela própria doutrina de modificar essa questão, às vezes, do próprio posicionamento e não do posicionamento do tribunal, do STF, modificar a doutrina. E eu diria mais. Acho que, nesse ponto, nós temos que render homenagem a dois grupos. Sim, a doutrina que continuou resistindo, embora tivesse o dever de informar que o Supremo dizia que era condicional, mas, sem sombra de dúvida, o maior aplauso é a nobre classe dos advogados. Por quê? Porque jurisprudência é apropriação intelectual em débita. Quem faz jurisprudência é o advogado, o juiz só leva fama. Por quê? Porque, justamente, na ideia de não se conformar com interpretações, às vezes, diametralmente opostas da literalidade do texto da Constituição, é que, digamos assim, o brilho da advocacia reluz, ressalta. Por quê? Porque aí mostra, olha, nós não nos conformamos. Excelente, professor. Tem uma pergunta aqui, deixa eu buscar ela aqui. Alguém perguntou se o MP entra nesse bolo. Não, o MP entra, pode entrar, sim, nesse bolo, se for, na sustentação da tese, sim, claro, pode ser. Tem mais perguntas? Acho que estamos aí faltando uns oito minutos para a gente cair. Beleza, eu vou... Ou não, eu falo que eu tenho a resposta se você quiser. Até às sete horas eu sou seu. Obrigado, senhor. Pelo que eu me lembro aqui, era de uma pessoa perguntando do porquê dessa questão, desse pensamento que a pesquisa científica no direito é difícil. Acho que era basicamente essa a pergunta. Na verdade, a gente precisa jack-stripador por partes. Pesquisa científica é difícil. Pesquisa científica no direito é difícil, não mais difícil do que pesquisa científica em qualquer outro campo. O que há é que nós trabalhamos comumente com poder. Nós trabalhamos comumente com problemas práticos relevantíssimos que precisam ser resolvidos. E aí a pessoa não tem, às vezes, paciência de fazer o campo da pesquisa científica. Entende? O indivíduo está pensando só no aspecto pragmático. Aí, dizer, não, a pesquisa científica não direito é difícil? Não, não é difícil. É tão difícil quanto pesquisa científica em qualquer outro campo do pensamento. Agora, é preciso verificar se as pessoas têm um estímulo para fazer isso. E aí, digo com absoluta liberdade, pesquisa científica em qualquer campo, não é para todo mundo. Você tem que realmente rala e tem que realmente se encosta. E vai na onda. Mas, perceba, quem vai produzir o resultado é quem rala. O que eu vejo muito assim também, professor, só para complementar a sua fala, é a questão do imediatismo, de já querer comentar hoje e já ter o resultado. eu vejo que muitas pessoas assim, quando sai, por exemplo, um edital de um processo seletivo de mestrado, às vezes elas nunca fizeram pesquisa na vida e elas resolvem se candidatar sem antes terem participado de um congresso, feito iniciação científica, enfim, ter se interessado por pesquisa. Então, acaba que isso, a pessoa vai criando na cabeça que é muito difícil, mas por quê? Porque ela não teve um tempo para poder amadurecer no campo da pesquisa. Então, acho que é muito importante deixa eu fazer aqui uma homenagem especial a meu irmão Pablo Stose, que entrou aqui e mandou umas palminhas. Um beijo para você, meu irmão. Hoje é dia do amigo, então, você, meu amigo e irmão, quero mandar um beijo para ti. Olha só. Homenagem ao vivo. No ano passado, ele estava na semana jurídica, de onde eu fiz minha faculdade, e na semana jurídica do ano retrasado, o senhor estava lá. Foi a União Aguera? Isso, da União Aguera. Rapaz, eu gostei dessa faculdade, rapaz. Fiz aí, foi uma palestra muito legal, uma energia muito boa. Prometi lá para a professora coordenadora, que eu vou voltar lá agora, nesse período de pandemia, é complicado, mas foi muito bem tratado. A impressão que eu tive da faculdade, foi um auditório bonito, foi muito legal mesmo. Eu confesso a você que a impressão foi a melhor possível. Espero, quem sabe, que eu possa voltar. E o Pablo está mandando um abraço para todo mundo aqui. Bacana. Abraço, Pablo. Excelente, professor. Acho que a gente falou de vários assuntos, né, aqui. Eu acho que não sei se tem. Um abraço para todo mundo aqui, estou vendo a professora Bruna Campos, a professora Nirlana, estou vendo um monte de gente aqui, o Lauro, que é meu brother, que participa de várias lives aqui com a gente, que é lá do TRT de São Paulo, do Sejuski. Tem um monte de gente boa aqui, quero mandar um abraço a todos e todas. A Samanta Carvalho, que está se direcionando para o mestrado, inclusive, mandou mensagem para mim hoje, ela dizendo, ó, professor, vou ver essa live aqui. A professora Carol Vargas, que eu fiz live com ela também. Mário César, lá, o primeiro ministro, lá do Saber, não ocupa espaço. Uma turma muito boa. Quero mandar um beijo, um abraço para todos e todas nesse finalzinho aqui. e não sei mais quem está aqui, eu já estou me perdendo aqui. Tem tanta gente, né? Professor, uma frase final que o senhor queria deixar assim para o pessoal sobre essa parte aí da pesquisa, que o senhor acha que seria interessante. Olha, sinceramente, depois de dizer que pesquisar é ralar, eu não tenho que dizer mais nada. Mas eu tenho que dizer, talvez a minha frase, o meu chavão, nesses períodos de live, já ultrapassei aqui 230 lives, né? Eu tenho um abraço aqui para a doutora Larissa, que também faz o download lá das lives para mim. Dizer aqui, olha, que a minha lógica de estar aqui com vocês essa noite é porque eu acredito que através das lives, dessas formas de comunicação virtual, nós em pontos diferentes do país, né? Podemos interagir, trocar ideias, conversar. Isso é, no final das contas, servir a todos. Então, quem não vive para servir, não serve para viver, essa é a máxima de Gandhi que eu incorporei na minha vida. Ah, estou vendo aqui a professora Bico, ela lá de Teixeira de Freitas, eu fiz a palestra lá, gente muito boa também, quero mandar um abraço também. Fiz a palestra da entrada lá, doutor Claudinei, um abraço também. Tem um monte de gente boa aqui, só tem gente boa aqui nos seus seguidores. Verdade. Professor, eu vi uma poesia sua no seu site, no seu blog, que eu achei muito interessante relacionada à desigualdade na pandemia. Ok? Show de bola. Você recita, você recita, quero ver. Vou recitar diferente, vamos lá. Eu tenho aqui, anotado, vamos lá então. Vamos ver se eu... Recitei. Enquanto uns estão no isolamento, estão em isolamento, outros continuam no movimento, da contínua servidão, herança da escravidão, de estar na mesma tempestade e não no mesmo barco, de verdade, em que a única coisa gritante é perceber, em um instante, o que é desigualdade. Estamos aí. E a gente está aprendendo que estamos todos na mesma tempestade, mas não necessariamente no mesmo barco. Mas vamos remar juntos para sair dessa situação. E que a gente possa, algum dia, se encontrar pessoalmente. Obrigadão, professor. Foi um imenso prazer poder conversar com o senhor. eu me graduei no ano passado, esse ano ingressei no mestrado e já ter a oportunidade de falar com o senhor que eu admiro desde o período da faculdade, desde os bancos da minha graduação, que só conhecia das palestras e dos livros e agora ter essa oportunidade realmente para mim foi muito bacana poder falar desse assunto também que eu considero tão importante. Então, realmente, só gratidão, só agradecer. Agradecer a todos que também participaram, que contribuíram com o debate, mandaram perguntas, a gente do Brasil todo assistindo a nossa live. Vou estar deixando salvo para o pessoal que queira assistir, depois vai estar também no canal do professor Rodolfo, no meu canal do YouTube também, para o pessoal que quiser e tiver interesse em acompanhar mais sobre pesquisa também nas minhas redes sociais. Tem um canal no Telegram, a link está no meu bio. Eu sempre compartilho insights que eu tenho, dicas sobre esse universo aí também da pesquisa jurídica. E é isso, professor. Nós temos 26 segundos. Então, até a próxima, gente. Vejam também, quem queria poema, não vai dar tempo, então, teve o poema da desigualdade e vejam todos lá no meu blog, no blogspot, dois blogs, história e poesia para vocês. Um beijo, querido. Abraço, pessoal. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Obrigado.